Gente, a minha entrevistada ocupa o cargo de CEO de um grande grupo empresarial, algo ainda raro para mulheres no meio corporativo. Começou a trabalhar aos 16 anos como estagiária e hoje comanda uma revolução em uma das marcas de chocolates mais desejadas do país. É um prazer receber a empresária Renata Vicky. Ah, que delícia, Vivi. Obrigada pelo convite. A gente estava aqui ensaiando, né? Olha, essa entrevista foi muito difícil com a agenda da Renata. Mas vai ser deliciosa. Vai ser deliciosa. Sempre, né, a gente espera e sempre vem uma surpresa. Mas estou muito feliz de você estar aqui. Rê, como foi começar a trabalhar tão cedo e ter seu pai, Celso Moraes, como patrão e grande inspirador? Olha, Vivi, eu adoro contar o começo dessa história. Vamos, eu tô louca pra saber. Porque eu acho que é uma faísca, né? Toda vez que a gente inicia uma trajetória, como você bem colocou, de estagiária, CEO. O que eu gosto muito de trazer, que eu lembro até da emoção do meu primeiro dia, era a minha vontade intencional de estar naquele negócio, né? Então, eu acho que se não tivesse sido por iniciativa própria, talvez não tivesse dado tão certo como de fato deu. Então, apesar de muito jovem, claro, inexperiente, ainda começando uma carreira muito incipiente ali no momento. Mas eu tinha uma intenção, eu colocava tanta energia naquela oportunidade que eu acho que foi, de verdade, uma grande força motriz pra tudo ter dado certo. Por isso que eu gosto de chamar de faísca, né? Onde tudo começou. Eu tinha meu pai como um grande mentor, Celso Moraes, pra quem não conhece, um grande empresário, mas da indústria farmacêutica. Então, ele tinha recém adquirido a Copenhagen. E eu vi ali uma grande oportunidade de iniciar a minha trajetória ao lado dele, que sempre foi, sempre será meu grande mentor. Mas, ao mesmo tempo, num negócio que era novo pra ele. E que eu poderia, né? Se eu fizesse ali um trabalho realmente significativo, sempre pautado. Vocês vão ver que a minha carreira é muito pautada em cima de resultados tangíveis que são entregues. Eu sou obstinada por entregas de resultado. E eu vi ali uma grande oportunidade de começar a minha trajetória em algo que era novo também pra família. Mas você chegou a pensar em alguma outra coisa? Ou já foi no chocolate mesmo? Na época, ele ainda tinha a indústria farmacêutica. Então, eu tinha essa opção, né? De começar a minha trajetória, seja no Laboratório Virtus ou, na época, era só a Copenhagen. E o que me chamou atenção não foi tanto, vamos dizer assim, o segmento, seja indústria, seja varejo. O que me chamou atenção é que eu tenho, desde muito jovem vou contar depois umas curiosidades pra vocês desde bebezinha, assim, um lado comercial muito forte. E como a Copenhagen tava iniciando a sua trajetória o que mais me chamou atenção era que eu poderia atuar no varejo de lojas próprias, na época, né? E o início, que foi aí que começou a minha carreira o início do projeto de franquias. Então, o que mais me instigou, me chamou atenção, me motivou foi ver uma marca que já tinha 70 anos querida pelos brasileiros, sinônimo de qualidade absoluta com um elo emocional incrível com seus consumidores e que ainda tinha um trabalho muito promissor de expansão e eu queria encabeçar aquele projeto. Em 2020, você assumiu o controle, né? Em 2020, eu assumi como CEO. Com uma pandemia, como CEO. Como é que foi esse desafio? Foi uma loucura. O cargo em si, Vivi, pra ser bastante honesta com você foi, na verdade, uma oficialização de algo que eu já fazia há muitos anos, né? Então, eu completo esse ano 27 anos Nossa Senhora! De operação, então… De novo, é chocolate nas veias, não tem como não ser, né? As pessoas me olham e falam Renata, é tão simbiótica a relação de Copenhagen depois Brasil Cacau, Copcoff, as marcas do Grupo CRM com a sua história, porque de fato são três décadas à frente dessas marcas maravilhosas que me enchem de orgulho e que eu tive a oportunidade, né? De desenvolver ao longo desses 30 anos quase de atuação Então, eu fico muito feliz, claro comecei muito jovem, comecei com 16 anos as pessoas já estão fazendo conta, né? Eu já sei, eu já pesquisei 16 mais 27, opa, 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 né? Como é que tá? Mas enfim, meu pai começou em 96, eu entrei em 98 então, completa 25 anos de atuação como executiva mas acompanhando já os dois primeiros anos junto com ele dentro de casa e foi muito prazeroso, Vivi foi muito prazeroso porque eu tive ao longo dessa trajetória dessas três décadas claro, essa experiência que você trouxe aqui como foi assumir o cargo de CEO no meio da pandemia da pandemia, gente Foram muitos desafios a pandemia, eu vejo ela como mais um grande desafio porque quando você tá há três décadas num negócio você passa por momentos de maior diversidade momentos onde você leva um ventinho a favor também não é sempre que a gente toma um vento contra mas com certeza absoluta os momentos de maior desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional foram nos momentos que eu tive que vencer pivôs rígidos eu chamo a pandemia, eu batizei cada um batizou de uma maneira, né? Eu batizei a pandemia como um grande pivô rígido o que é um pivô rígido? É uma situação na qual você se vê diante de algo, de um fato brutal a maior crise sanitária que o mundo já viveu nem só o país que o mundo já enfrentou algo muito sensível porque mexe com a saúde das pessoas nós temos uma pauta muito focada em pessoas então era a minha maior preocupação como cuidar da nossa tropa, né? O líder cuidando da sua tropa e por que pivô rígido? Porque a gente não fez nada ninguém ali pra estar naquela situação e a gente se sentia inerte, né? naquela situação e a gente teve que usar de muita flexibilidade do nosso empreendedorismo da nossa força da nossa coragem e principalmente da cultura muito pujante do Grupo CRM pra sair mais forte do outro lado da linha E você foi avo daquele velho machismo? Porque você se tornou seu antes dos 40 anos, né? Já fiz as contas Já fiz as contas aqui, né? Você foi alvo de alguma coisa? Olha, Vivi, se eu disser que não eu acho que eu não estaria sendo genuína aqui porque todas nós, sim vivemos num mundo que ainda existe infelizmente um grande abismo e um caminho bastante duro a percorrer pra buscarmos a tão esperada equidade mas eu tenho uma postura e de novo aqui é a minha visão pessoal sobre o tema do qual eu me envolvo bastante tento auxiliar muito faço mentorias pra outras meninas que eu digo o seguinte, né? A gente tem que fazer a nossa parte eu me orgulho muito o Grupo CRM tem 60% da sua liderança composta por mulheres Gente, que maravilha isso! Então a nossa pauta de diversidade principalmente em termos de equidade de gênero é algo que me deixa muito orgulhosa como CEO mas a minha visão sobre esse tema é que toda vez que a gente cabe num rótulo de que é mais difícil pra mulher de que é um território um pouco mais árido pra que a mulher consiga alçar a sua posição de CEO antes dos 40 ou qualquer outra dificuldade que se tenha eu acho que a gente aceita uma máxima que o mercado tenta nos colocar então eu olho menos pra janela e mais pro espelho né? Como é que mesmo diante eu não tô negligenciando mas mesmo diante de um cenário mais difícil e mais árido e que a gente tá trabalhando muito colocando muito empenho pra que esse cenário fique cada vez mais atenuado pras nossas meninas do futuro né? que a gente abra novos caminhos mas como é que a sua postura Vivi a sua postura Renata e de outras tantas mulheres que venceram né? Como é que a energia que você coloca você tá olhando mais pra janela ou você tá olhando mais pro espelho? Então eu gosto de protagonizar um pouco mais de vencer diante das adversidades só me torna talvez uma mulher mais forte né? Então existe sem dúvida nenhuma um grande caminho a percorrer mas eu gosto de olhar menos pra janela olhar mais pro espelho Herdeiros de empresa geram sempre uma desconfiança né? Sobre suas capacidades você sentiu a necessidade de logo mostrar o trabalho de logo bater as suas metas pra provar que você não era apenas uma herdeira? Eu gosto muito dessa reflexão Vivi eu acho que tem uma diferença imensa entre herdeira e sucessora herdeira é algo que enfim o direito te concede né? Exatamente Então eu ou qualquer outra pessoa com vínculo sanguíneo tem a posição de herdeira já uma posição de sucessora se você não encontra um caminho de buscar por mérito ocupar aquele espaço que lhe foi dado uma oportunidade mas você tem que alçar por meritocracia e conseguir encontrar principalmente o nosso claro eu tô falando já aqui num movimento enorme a gente como grupo não é mais um grupo familiar desde 2020 que a gente primeiro fizemos aqui um grande deal com a Advan que é um grande fundo de investimento agora recentemente fomos comprados pela Nestlé então deixamos de ser uma empresa familiar mas num sistema de governança que eu digo que dos meus 30 anos pelo menos 15 os últimos 15 já num nível de governança muito robusto que não aceita uma CEO ou qualquer corpo executivo que não traga resultados efetivos tangíveis e comprovados quando eu entrei na companhia a gente faturava 38 milhões de reais e tínhamos 90 lojas hoje nós temos 1.100 lojas e faturamos 1.7 bi então eu acho que os números estão aí né pra mostrar que de fato o caminho foi percorrido com muito sucesso né e eu falo com muita humildade de verdade que qualquer CEO não é a Renata aqui numa posição a gente tem que ocupar e a gente é a gente está CEO a gente não é né eu estou o CEO do grupo CRM até o momento que eu for a melhor pessoa pra essa companhia e eu me esmero todos os dias me dedico realmente com muita voracidade pra que eu continue né sendo a melhor escolha da companhia e que a companhia também seja a minha melhor escolha acho que também é um caminho de duas mãos a gente tem que escolher a companhia que a gente está todos os dias a gente tem que ser feliz no exercício da nossa atividade assim como a gente tem que entregar resultados tangíveis hoje em dia não só tangíveis mas que nos diferencie de outros players do varejo mercado muito competitivo a gente precisa ser cada vez mais eficiente então as regras são claras ou você entrega resultado ou você entrega resultado a gente não tem outra opção não tem outra opção você revelou a Forbes que consome 80% do seu tempo com gestão de pessoas né como isso acontece Rê porque olha Vivi essa é uma característica muito prominente da minha liderança o meu motor o meu combustível aquilo que me dá a alegria de poder liderar realmente uma grande companhia é a mobilização para as pessoas eu conto essa história com muito orgulho com muita emoção sempre me emociono quando eu falo disso porque eu acho que de tudo que a gente leva da vida né são as relações que a gente constrói e eu empenho realmente tô até aqui arrepiada porque eu empenho muito esforço para que a gente estabeleça relações sólidas de confiança na pandemia eu me lembro a gente voltou a pandemia aconteceu tive que pivotar né como eu disse 18 dias antes da Páscoa a Páscoa só para vocês terem uma ideia da dimensão para o nosso business ela é 30% do faturamento anual da nossa companhia e ela acontece nos últimos 12 dias né a gente tem 25% do faturamento concentrado do ano concentrado nos últimos 12 dias pré-Páscoa e bom enfim fecharam todas as lojas a gente tendo que ali né controlar aquela situação tal e eu rapidamente a minha maior preocupação era as pessoas como é que eu vou cuidar o time para mim era uma prioridade zero né como é que eu consigo nesse momento cuidar das nossas pessoas o líder linha de frente aquele que cuida da sua tropa que inspira confiança que acolhe né no momento de maior assim ali eu acho que não só vulnerabilidade mas eu acho que a alta liderança né a gente tem um viés sempre muito forte de planejamento de que a gente consegue antecipar né isso é muito importante porque a gente precisa estar à frente do nosso tempo a gente antecipa na pandemia a gente programava por hora né porque a gente tinha um plano que funcionava por horas porque o governo mudava as medidas abria a loja fechava a loja abria a cidade fechava a cidade o e-commerce funcionando ainda de forma incipiente como é que a gente conseguia fazer estratégia digital e favorecer o franqueado e ajudar e recolher estoque enfim então foi aquele momento desafiador e eu tô só trazendo esse caso aqui porque eu acho que ele ilustra bem o meu 80% de foco em pessoas e eu falei eu preciso falar com as pessoas naquela época né parece muito tempo atrás mas até pra gente conectar via zoom era muito gente pra gente falar assim vamos colocar dois mil stakeholders entre colaboradores colaboradores de franqueados franqueados pra gente conseguir ter uma primeira reunião online eu mobilizei em horas eu tava voltando de Congonhas eu sou uma líder muito Missão Linha de Frente pra vocês terem uma ideia este ano estamos aqui no dia 5 de outubro eu já visitei mais de 250 lojas este ano as pessoas brincam e falam Renata é CEO Sola de Sapato eu falo com muito orgulho porque isso é cuidar do time isso é cuidar da tropa e aí nesse momento da pandemia eu disse assim meu primeiro pronunciamento eu falei pessoal estamos diante de uma situação extremamente atípica o mundo nunca viveu o que a gente tá vivendo a gente não sabe quais vão ser as extensões da pandemia mas eu quero que vocês entendam o que é a cultura desta organização chamada Grupo CRM a crise vai passar com maiores ou menores extensões e as relações continuam toda vez que eu estiver na bifurcação e tiver que tomar uma decisão eu vou lembrar que nós temos que cuidar das nossas relações das relações que nós estabelecemos com vocês nossos primeiros clientes franqueados né e vocês que vocês façam o mesmo com o cliente de vocês e com isso a gente fez a melhor Páscoa da nossa história foi incrível a melhor Páscoa da nossa história com mais de 25% de crescimento versus 19 vendemos 95% do nosso estoque no full price com uma margem incrível pro nosso franqueado ainda com uma estratégia digital pouco claro desenvolvida já em 2021 a gente teve mais uma vez a Páscoa com lojas fechadas porque foi a segunda onda então assim a gente brinca que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar neste caso fizemos duas Páscoas tanto que em 22 a gente fez 20 e 21 com lojas fechadas e em 22 eu falei já tô tão PHD de fazer Páscoa em pandemia que eu acho que eu não vou saber fazer essa Páscoa de lojas abertas porque aí você também tem que conciliar o físico com o digital né o que é mais desafiador porque quando você faz toda a energia pro digital toda a energia pro físico é um pouco mais vamos dizer né direcionamento de energia e foco mas 22 também foi uma Páscoa excelente então é isso é cuidar das pessoas é ter uma agenda muito pró desenvolvimento dos nossos times essa agenda inspira uma agenda meritocrata né que as pessoas se sentem reconhecidas se sentem contribuindo com uma voz ativa dentro da companhia isso faz os nossos franqueados serem felizes faz os nossos colaboradores assim como eu falarem com muito orgulho que tem chocolate nas veias que amam a empresa isso me retroalimenta de uma maneira incrível delícia gente todo mundo adora dar os presentes né da Copenhagen como vocês renovam tanto assim porque cada hora é uma caixinha nova embalagem sabores acabei de te dar um lançamento hoje hein gente olha temos línguas de gato agora em tablet é extra creposo Davi filhinho uma formulação nova incrível Vivi a gente rodou até uma pesquisa agora recente eu fiquei muito orgulhosa porque nós fomos comparados a Rolex que é considerado joia em forma de relógio nós fomos comparados a Mercedes que é status em forma de carro e comparado a Coca-Cola que é alegria felicidade em forma de refrigerante então saber que nós somos uma marca de presentes em forma de chocolate muda o direcionamento estratégico de como a gente encara inovação ser uma marca que está presente no momento em que o consumidor busca levar o aconchego quando eu chego aqui eu adoro eu adoro essa leitura que eu faço porque quando eu chego com a icônica sacolinha vermelha ela tem um lado quando a gente chega com essa sacolinha vermelha é isso né então assim a Copenhague é uma marca de presente esse território é muito proprietário de Copenhague então a nossa inovação hoje ela é muito travada por dois dois vieses aqui extremamente importantes primeiro somos uma marca de presentes temos um elo emocional com os nossos consumidores não é só o melhor chocolate do Brasil não é só um chocolate como você falou na abertura de altíssima qualidade mas é um chocolate que tem o respeito por fazer parte da família brasileira a família brasileira abre as casas as suas respectivas casas para construírem memórias afetivas com a Copenhague então a gente tem que inovar entendendo que a gente está lá para construir novas histórias com novas gerações e um segundo viés que é fundamental para nós é que nós somos os precursores nós começamos é uma marca brasileira que tem 95 anos e quando você é precursor você não faz lançamento você faz criação criação né depois vem depois todo mundo vem na cola depois a gente é precursor a gente abre o caminho depois é tipo fast fashion do chocolate a gente abre ali o caminho traz formulações novas traz embalagens novas traz movimentos de marcas a gente tem feito collabs incríveis tido uma postura super protagonista no mercado depois é claro as outras marcas encontram também os seus caminhos e vão buscando as suas alternativas então é esse o viés entender que é a única marca brasileira que se conecta emocionalmente com a família brasileira esse é um território nosso é uma marca muito forte no território de presentes e é uma marca de 100 anos gente isso ninguém tira então é sob esse aspecto que a gente renova aproximadamente 15% do nosso portfólio todo ano então vamos esperar que tenha novidade boa os especialistas citam os chocolates belgas e suíços como se eles fossem os melhores o chocolate brasileiro está à altura dos europeus em qualidade e sabor? sem dúvida Vivi sem dúvida o chocolate da Copenhagen ele tem uma característica e o brasileiro tem um paladar que aprecia muito o chocolate da Copenhagen porque existe um momento que a gente chama do processo produtivo do chocolate que chama-se conchagem uma curiosidade é o tempo que o chocolate como se fossem grandes batedeiras então quanto maior é esse tempo de conchagem mais você consegue dar aquele ponto correto de derretimento por isso que o chocolate língua de gato quando você coloca na boca ele preenche a boca além claro de toda a parte da formulação equilíbrio de manteiga de cacau líquor leite açúcar etc e esse processo de conchagem ele é muito caro para as companhias então quanto maior esse tempo de conchagem mais artesanal é o produto e o nosso tempo de conchagem são 3 dias a gente concha por 72 horas o chocolate enquanto só para vocês terem ideia um chocolate de mercado concha de 6 a 8 horas então é por isso que a gente consegue independente da nacionalidade se é um chocolate suíço belga brasileiro sem dúvida nenhuma o padrão europeu é uma excelente é uma excelente referência existem chocolates de altíssima qualidade mas o chocolate Copenhagen é um chocolate que reúne não só na sua formulação mas no seu processo produtivo na sua artesania um bombom cherry brand quem não ama um bombom cherry brand nós levamos de 12 a 14 dias para fazer um bombom 12 a 14 dias para fazer um bombom a cereja fica macerada até que ela chegue no ponto certo do fondant a gente dá dois banhos no cherry para fazer um bombom embalado um a um na mão são artesãs que fazem esse produto e sobre o viés da inovação olha que curioso tem um mantra meu quando você entra lá no escritório tem uma frase emblemática minha que diz o seguinte Renata como é que você é uma empresa tão inovadora sobre esse viés do precursor mas ao mesmo tempo você honra tanto o legado dos seus clássicos eu digo simples eu resumo numa única frase o que o consumidor espera da Copenhagen traga novidades mas não mexa na minha beita exatamente então é sobre esse aspecto que a gente inova a gente sabe que para fazer um cherry para fazer uma inabenta para ter um processo produtivo que dá esse ponto de derretimento do chocolate nós precisamos manter e mantemos as sete chaves a artesania e aquilo que diferencia do processo produtivo da Copenhagen mas a gente está lá lançando plataforma de saudabilidade olhando para tecnologias novas trazendo inovação na postura no tom de voz da marca na forma como a gente atua perante novas oportunidades novos targets novos consumidores é aí que está o DNA inovador da Copenhagen com esse balanço tão positivo tão positivo você já fez algumas collabs uma das mais bem sucedidas foi com a Arezzo é isso? foi uma super collab com a Arezzo fiquei muito orgulhosa porque eu também sou conselheira da Arezzo estou no conselho de administração quase três anos lá com o Birman com todo o time e me orgulho muito uma marca incrível também brasileira uma história de empreendedorismo incrível com o Anderson com o Alexandre pessoas que eu admiro muito e a gente fez essa collab foi uma collab muito bem sucedida nós vendemos 20 mil peças em 15 dias foi um grande sucesso e esse é um exemplo claro do quanto a marca ela transpõe o seu universo primário nós não somos uma marca de chocolate nós somos uma marca de presente acima de tudo então poder estampar o nosso icônico gato da língua de gato nas bolsas calçados acessórios depois agora nós fizemos com o Inhabenta também que é um produto muito icônico da Copenhagen agora dois meses atrás lançamento em julho agosto nós fizemos uma collabs incríveis com a Marina Bitu com a Maria Roveri enfim e com a Juê enfim a gente está o tempo todo buscando levar para o nosso lover para o nosso consumidor que tem a Copenhagen no coração ele quer ter um acessório da Copenhagen ele quer ter um acessório então as pessoas amam elas estampam a camiseta lá do Inhabenta Lover com o maior orgulho porque faz parte porque a gente ocupa um lugar na emoção das pessoas se fosse uma marca só funcional que eu adoro chocolate é maravilhoso mas depois que eu vivo aquele momento ele não registrou uma memória afetiva eu não quero me relacionar com a marca em outras esferas o que a gente tem conseguido ampliar esse espectro de atuação da marca nossa incrível vocês batem recorde de venda não só na pasta como no Natal também né como que vocês se preparam para essa loucura estamos na preparação inclusive agora gente esperem o Natal mais lindo da história da Copenhagen spoiler Natal já está chegando inclusive nas lojas nós começamos a preparação de um sazonal com 18 meses de antecedência então é uma especificidade do nosso negócio que é engraçado muitos empreendedores devem estar nos ouvindo agora é interessante compartilhar que assim nós somos uma vertical de negócio então nós temos indústria nós temos varejo nós temos lojas próprias nós temos franquias nós temos digital então é uma empresa porque geralmente a cultura de uma empresa que é predominantemente indústria ela é são processos e ciclos de desenvolvimento mais longos como esse que eu estou te dizendo de 18 meses mas ao mesmo tempo a gente opera varejo então eu brinco que eu entro numa reunião eu não sei se eu estou falando do Natal 23 ou 24 porque eu já estou trabalhando no portfólio do Natal 24 mas trabalhando a tática comercial de venda do varejo do jet ski que a gente chama então o varejo tem aquela coisa de você ter que ser ágil rápido e conseguir pilotar ali e sentir isso tem um valor incrível esse é o maior ativo da Copenhague a gente tem milhares de consumidores que transitam todos os dias nas nossas lojas e a gente conhece em profundidade quem são os consumidores o que eles querem ter o ponto de venda na mão e o consumidor os dados dos consumidores é incrível então o que a gente pode esperar para esse Natal é o Natal dos 95 anos então vocês imaginem o que a gente está caprichando vai ter um panetone especial dos 95 anos com uma collab com uma artista incrível maravilhoso a gente está trazendo novas edições dos panetones língua de gato que estão incríveis incríveis as embalagens estão lindíssimas o ano passado não sei se vocês se lembram mas foi uma grande inovação nós inovamos e colocamos alças nas nossas embalagens e a gente desfilou os panetones as pessoas tiravam da sacola e olha que é a sacola icônica vermelha e as pessoas usavam como bolsa e queriam desfilar com aquelas artes lindas que a gente investe muito em design das embalagens então é muito legal a coleção está maravilhosa a coleção está maravilhosa e já estamos preparadíssimos para crescer mais de 30% esse ano nossa a Copenhague escala famosas né também já teve Marina Rui Barbosa Romulo Estrela você que escolhe qual que é o perfil qual é o critério que você escolhe para uma celebridade se juntar a vocês a gente de novo é uma marca posicionada hoje com uma marca de luxo então a gente busca sempre perfis né que tenham essa sinergia com o nosso target a Silvia é uma grande embaixadora nossa ela é alucinada por Inhabenta verdadeiramente faz parte da família né todas as filhas enfim amam Inhabenta então a gente gosta muito sempre de usar esse critério quem realmente tem uma relação né com a marca que tem história que gosta do produto que faz parte porque isso traz né uma legitimidade no momento de intimidade com a marca como é que você se relaciona que tem um âmbito familiar interessante que seja uma pessoa inspiradora a gente hoje é muito forte no digital então as nossas redes sociais muito ativas e a gente busca uma pluralidade nesse sentido né então como é que a gente compõe porque também tem os influenciadores locais né esses são os grandes embaixadores da marca a gente faz sempre um olhar anual uma curadoria o entendimento do planejamento do ano com que a gente quer buscar de influenciadores mas a gente depois desdobra isso porque são mil e cem lojas né do grupo CRM 650 lojas de Copenhague e nós estamos presentes em todos os estados brasileiros então isso faz com que a gente tenha que ter um olhar regional também total o grupo CRM acaba de ser comprado pela Nestlé né a gente já leu em muitos lugares você continua à frente da empresa foi uma negociação longa e quais novidades que você pode contar pra gente que vem por aí primeiro dizer que eu estou muito orgulhosa né eu não tem como não passar um filme né na minha cabeça lá da sua primeira pergunta como foi começar com 16 anos e hoje ter tido essa grande oportunidade eu estou extremamente motivada feliz orgulhosa da história que a gente construiu do valor que a Nestlé viu no nosso time olha como é importante essa envergadura né do cuidado que a gente tem com a marca com as pessoas ter ouvido da Nestlé né que nós temos uma cultura muito similar de olhar realmente genuíno pra um bom ambiente de trabalho então assim é uma gigante mundial eu tenho certeza que vai ser mais um ciclo muito próspero de muito sucesso eu continuo como sócia e CEO do Grupo CRM nós seremos uma 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 operação stand alone então isso assegura né que a gente mantém o DNA do Grupo CRM das suas marcas Copenhagen Brasil Cacau Copcoffee é mantém todo o plano né que nós temos já desenhado de crescer duas mil lojas então a gente continua investindo no canal de franquias a gente continua investindo em como trazer uma relação muito próspera ao nosso franqueado toda a nossa liderança continua na operação todos muito felizes muito orgulhosos e a gente tem certeza que assim como o ciclo com a Advan foi um ciclo de muito sucesso a gente entregou o nosso plano de cinco anos em três dobramos o tamanho da companhia nos últimos três anos foi realmente um crescimento exponencial sempre alicerçado no que nos trouxe até aqui no meio da pandemia então de 19 para final de 22 resultados de 22 já auditados nós dobramos o tamanho da companhia e temos como aspiração agora nesse novo ciclo em mais três anos chegar em mais duas mil lojas uau é verdade que você acorda às quatro horas da manhã e às sete meses já está no escritório? verdade verdadeira que rotina é essa? 4h40 da manhã toca meu despertador biológico porque eu não preciso mais de despertador são muitos anos nessa rotina eu amo esporte eu não sei começar eu não sei como é oxigenar o meu dia se não for fazendo pelo menos dois treinos pela manhã então como eu chego são dois treinos como eu chego sete e meia oito horas no escritório isso é uma rotina que eu tenho desde os meus 16 anos porque agora mudou claro com híbrido uma série de mudanças mas o horário do escritório era sete e meia hoje não é mais e eu me habituei hoje o pessoal chega nove mas eu me habituei essa rotina eu sou muito disciplinada muito disciplinada minha mãe dizia assim Renata você consegue ser germanicamente britânica você viu que horas eu cheguei aqui com chuva em ponto gente com chuva em ponto então eu sou super pontual então é uma coisa que me faz muito bem a disciplina é minha principal aliada eu acho que de todos os meus skills com certeza a disciplina é o que mais me permite alçar cada vez mais projetos novos mantendo essa disciplina então o esporte me ajuda é uma relação simbiótica não sei o quanto o esporte me ajuda a ser uma pessoa cada vez melhor na minha vida pessoal e profissional né e o quanto isso também já tá tão interiorizado na minha vida pessoal e profissional que me ajuda a manter a disciplina e a rotina de não abrir mão de uma rotina que eu acho que aqui o maior ponto de inspiração pra quem tá nos ouvindo pra mim é o esporte pra você pode ser um piano uma leitura cada um tem o seu né o seu mas assim não abra mão né por mais que a sua agenda e a minha agenda é uma loucura acreditem nisso não abra mão da sua do seu momento de autocuidado quando eu estou né lá de manhã fazendo meu treino uma coisa que me nutre que me faz bem eu olho todos os dias pra mim com cuidado com amor sabe com muita generosidade comigo mesmo e falo puxa isso me faz tão bem que eu preciso fazer esse favor a mim mesmo e ninguém pode fazer por mim sou eu né é você a gente tem que fazer por nós né aquilo que nos faz mais feliz aquilo que me energiza então sim eu acordo muito cedo mas eu durmo muito cedo também e você disse que você que cuida da sua agenda né porque você tem o Bruno que é o seu filho e você quer ter bastante tempo com ele como você consegue ser uma mãe tão presente com ele com essa demanda executiva tão grande com disciplina eu acho que a resposta é essa com muita disciplina o Bruno é sempre será minha prioridade um dia muito especial estamos gravando no dia do aniversário do meu pequenininho de um metro e noventa meu Bruninho de um metro e noventa gigante prematuro de 29 semanas então enfim foi uma loucura fiquei da décima sexta até o dia dele nascer com 29 semanas foi muito complicado uma gestação muito muito difícil que me trouxe muita resiliência e tá aí né minha bênção hoje eu parei pra fazer uma reflexão minha oração agradecer porque a gente só tem que agradecer 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 todos os dias maior bênção da minha vida e eu falei meu Deus eu sou uma privilegiada de ter tido a oportunidade inclusive de passar por esse momento único não consigo relacionar um outro momento que tenha sido tão intenso e onde eu me senti tão conectada apesar da vulnerabilidade extrema que existia naquele momento eu tinha uma confiança e uma fé que nenhum outro amor na vida se assemelha ao que eu sinto pelo Bruno aí a gente faz caber na agenda a gente faz a gente faz caber na agenda exatamente e como a Mulher Bonita informa você come chocolate todos os dias sabe por quê? essa é a notícia maravilhosa do podcast gente vocês estão preparados vocês estão preparados aqui é o corte maravilhoso podemos comer chocolate todos os dias a Copenhagen lançou em 2019 uma plataforma de chocolates saudáveis são chocolates clean label ou seja uma formulação realmente com pouquíssimos ingredientes livre de açúcar só com adoçantes naturais rico em fibras zero lactose e principalmente com a indulgência do sabor Copenhagen porque eu tinha como premissa sendo inclusive consumidora dessa categoria eu tinha esse propósito de lançar uma plataforma não é só uma linha ela tem um leque de portfólio muito amplo que trouxesse a indulgência porque ninguém quer comer um chocolate zero açúcar zero lactose rico em fibras que é hoje indicado inclusive eu por exemplo tenho prescrito na minha dieta 25 gramas de chocolate soul good todos os dias como fonte de gordura então da mesma maneira como a gente coloca na nossa rotina abacate a castanha o próprio cacau 70% o chocolate soul good ele já é formulado para que você coloque de 25 a 30 gramas eu uso por exemplo como fonte de energia para o meu treino então eu uso como pré-treino e é a fonte de gordura que me dá energia para eu acordar às 4h40 e fazer os meus dois treinos então dá para comer mas mesmo o chocolate indulgente maravilhoso que eu não abro mão acho que é uma questão de como que a gente encontra o equilíbrio ideal eu adoro o cookie rum da Copenhague é meu preferido eu adoro minha benta eu adoro uma lajotinha eu adoro as trufas da Brasil Cacau a língua de gato então tudo se você encontra uma maneira de trazer o equilíbrio você consome claro você tem que fazer essa escolha então eu coloco no dia a dia soul good na minha rotina e nos finais de semana claro nos momentos especiais com a minha família eu também me delicio com toda a linha das nossas marcas bom então agora a gente vai pro nosso ping pong chocolate ao leite ou meio amargo meio amargo jura eu gosto do 70 não é nem o meio amargo eu prefiro o 70% língua de gato ou minha benta língua de gato língua de gato café ou chocolate quente café amo café também amo gente de onde tirar energia pra treinar do propósito maior de fazer a diferença na vida das pessoas e do chocolatinho e do chocolatinho também mulheres são melhores fios do que os homens eu acho que a mulher ela tem uma uma pluralidade de características que quando bem potencializada sim sim você prefere natal ou páscoa páscoa depois dessa mas o natal já é maior que a páscoa no nosso negócio caramba gente ele ganhou uma relevância muito grande porque essa coisa do presente é uma presente o que você o que te faz chorar de emoção meu filho quais mulheres te inspiram minha mãe acima de tudo tem uma admiração incrível porque ela é a base da nossa família é e o Fernando seu marido ele te dá presente de chocolate presente de chocolate claro ou ele tá proibido de te dar chocolate tá proibido de me dar chocolate não adoro adoro ganhar chocolate é uma pessoa incrível meu grande parceiro amor da minha vida 23 anos juntos e uma construção de área de muito respeito incrível que a Renata de hoje diria pra aquela Renata que aos 16 anos começou a estagiar na empresa eu me orgulho muito e diria pra Renata de 25 anos atrás que ser incansável foi uma fórmula que assegurou meu sucesso com certeza que lindo bom quero te agradecer foi um prazer te receber e pra gente vai colocar isso aqui você é uma inspiração então eu espero que as pessoas vejam esse nosso bate-papo e se inspirem a conseguir também performar e ter uma carreira como a sua obrigada Vivi adorei o papel olha a gente prometeu que ia ser delicioso foi muito bom gente pra quem esperou gostoso demais obrigado parabéns pelo trabalho lindo que você faz eu também queria agradecer aos meus dois patrocinadores a Sapore que só pra vocês entenderem também é líder em alimentação escolar quase todas as escolas de São Paulo tem alimentação da Sapore que é uma alimentação saudável eu acho que é muito importante a gente saber o que o nosso filho come na escola do jeito que ele se alimenta que aí a gente complementa em casa e também a N10 do Nisanguanais que é essa empresa que é líder em estratégia de marketing e comunicação pra vocês verem que às vezes é muito mais importante uma estratégia do que o próprio marketing estratégia de se comunicar ele agora tem a Celular Mittal também essa conta nova e é isso queria agradecer os dois beijo muito tchau 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 tchau